Fala da Salvo Brunegra, a repercussão ontem das declarações do Bandeira de Mello Lá no Twitter, rapaziada, ficou juriado com o Bandeira No Facebook, nem tanto, aqui no YouTube, mais ou menos Mas lá no Twitter, o pessoal ficou uma arara com as declarações do Bandeira Tirando o corpo fora em relação à tragédia do Nido Urubu, galera O assunto de hoje é o seguinte Diretor da Comebol garante o final do Maracanã Final da Libertadores no Maracanã, dia 21 de novembro, galera, desse ano Falou que tem tempo hábito para terminar a competição Que precisa de 10 datas Falou ainda sobre a Sul-Americana, que lá no caso são 8 datas O diretor da Comebol lá, deu entrevista para o Jornal Globo hoje Dizendo que garante a final da Libertadores, dia 21 de novembro no Maracanã Galera, vamos torcer Só que a tendência é tudo ser torcida, galera Vai ser meio complicado Mas vamos torcer E aí, quem é mais ídolo do Flamengo? Diego, Diego Ribas Ou Elias? Elias ontem deu uma declaração dizendo que ele se sente ídolo do Flamengo, galera Vou falar ainda sobre E do Rio não tem o Rival Isso mesmo, galera O Megão sobra em termos de títulos, em termos de vitória e clássico O Flamengo no Rio não tem Rival, galera Rival aí está só para vender jornal e ter especulaçãozinha Falando sobre o Rival, fazendo um parênteses aqui O jogador do Vasco, o Andrei, diz que esse ano eles não receberam pagamentos Eles não receberam um mês de salário Cara, o absurdo como que o time pode ficar Passou aí três meses inteiros aí sem pagar salário de jogador, galera Impressionante Vou falar sobre tudo isso e mais um pouco agora nesse vídeo Mas antes eu preciso que você se inscreva no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo Deixe o seu like nesse vídeo E ainda pode comentar, criticar, elogiar nos comentários desse vídeo, galera Não se esqueça que isso ajuda demais o YouTube a recomendar o vídeo para mais torcedores do Megão Beleza? Então se liga aí nas notícias desse vídeo O diretor da Comebol garante o final da Libertadores dia 21 de novembro no Maraca esse ano Diz que os jogos voltarem vai depender muito dos países em liberarem essas atividades São dez países que jogam a Libertadores Claro que cada país tem uma situação diferente A gente vê aí recentemente o Equador com um problemaço em termos da pandemia do coronavírus E outros países mais controlados como o Paraguai Então vai depender muito Deu a entender, opinião minha Deu a entender Tem um time lá do Equador que o país não está permitindo nada Os jogadores não voltaram a treinar nada e tem um problema para resolver Ou então os jogadores voltaram a treinar mas o país não pode receber visitante No caso os jogadores comissão Então eu entendi que levaria esse jogo para outro lugar Em relação ao mando de campo Lá na Europa a Bundesliga está prevendo volta agora para maio mesmo Hoje mesmo esse assunto saiu no Twitter A Premier League vem na sequência A La Liga também Mas tudo galera Como diz a Bundesliga Jogos fantasma Jogos sem torcida Aquilo que eu venho falando nesses vídeos aí A tendência é esse ano galera Não ter mais torcida em estádio galera Porque depois de uma quarentena pesada dessa É inimaginável A gente imaginar um estádio com 70 mil pessoas Um do lado do outro Mesmo a galerinha usando máscara ali Isso é totalmente fora da realidade para esse ano galera Até sair uma vacina Sair algum tratamento mais eficaz em cima do Corona Isso aí é carta fora do baralho galera Mas aí ele disse Aí o jornalista do grupo me chamou a atenção nessa parte Falou que aqui no Brasil tem estadual E brasileirão O Papa do Brasil Aí o diretor do Comembolo disse Ele falou não A gente vai para o campeonato mais importante Aí o cara do grupo falou Não, mas depende Porque se você for um time pequeno Estadual é importante Ah, cara, eu não consigo entender isso Galera Quem tinha que bancar time pequeno É federação, cara Seja a Ferg Federação Paulista É CBF Essa galera que recebe grana De patrocinador Que tem que bancar, cara Claro, time pequeno Vamos supor Ah, 40% do custo é do time pequeno Time pequeno mesmo Vasco Botafogo lá Time pequeno mesmo Madureira Olaria Volta Redonda Sabe 40% é responsável pelo time E os outros 60 Ou que seja 50 50 Sei lá Estou dando um exemplo aqui Cara, tinha que ser federação, meu Sabe Porque o que não dá É para time grande Ou time enorme Como o Megão Ficar jogando aí Com o Alto Carioca Com 15 datas 18 datas, cara Sabe É complicado demais Mas infelizmente Toda essa situação do coronavírus Abafou, cara Aquela negociação Aquela disputa Entre Flamengo e Globo Por questões de direitos autorais Direitos de autorais Direitos de transmissão No impacto carioca Hoje Aqueles 18 milhões da Globo Claro que fazem falta Mas esses 18 milhões da Globo Por 3 meses e meio De campeonato Cara, é dinheiro de pinga Sendo que Em relação a cota De PPV O Flamengo ganhava 15 milhões por mês Durante o Brasileirão E o número de assinantes Não cai tanto assim Entendeu Então Infelizmente Abafou uma série de situações Galera Vou mudar de assunto Elias De 2013 Ou Diego Ribas De 2019 Quem é o mais ídolo do Flamengo? O Elias Quando veio de 2013 Ele foi aquele ponto Fora da curva Daquele time Que a gente montou No primeiro ano De reestruturação Administrativa e Financeira Do Flamengo Ele Tinha ido bem No Corinthians Acho que na época Do Ronaldo 2009 Aí foi pro Atlético de Madrid Acho que não jogou Ele tava no esporte Imparado Aí o Flamengo Foi buscar lá Cara Era o craque do time Era o Elias Era aquele número 8 Defendia bem Atacava bem Fez gol Decisivo Aquele gol Na Copa do Brasil Contra o Cruzeiro No Maraca Aquela chapada no canto 1x0 Gol que nos classificou Para as quartas de final Da Copa do Brasil Título Carinho É uma idolatria Mas Eu acho Que pra questão Do cara Se sentir ídolo De um time Depende muito De como o cara Sai também E a saída do Elias Foi uma saída Muito Nada a ver Entendeu Porque O Flamengo Tava com a situação Sem grana Na época No Twitter Quando eu comecei A ser mais assim Do Twitter Batia demais No Valim O Valim Vasconceldo Criticava ele demais Porque na época Ele tava por trás Dessa negociação Com o Elias Cara O Elias Ele tinha que ter continuado No Flamengo Nos anos seguintes E tinha que ter continuado O Flamengo ficou naquela Ah o Sporting Queria Agora eu não vou lembrar Os valores exatos Mas o Sporting Queria 2 milhões De euros Com 50% Do passo do Elias O Flamengo Diz que tinha 500 mil euros Aí ficou naquela Se arrastando Aí o Aí o Sporting Não cedeu O Flamengo Que subiu Aí ficou naquele Cara Isso foi até Março Se não me engano Chegou uma hora Que o presidente Do Sporting Ou alguma coisa assim Falou Não negocia mais Com o Flamengo E simplesmente O Elias Voltou pro Corinthians Cara Então a gente Perdeu ali Um jogador Que seria Importante demais Nesse processo De reconstrução Aí sim Se o Elias Tivesse ficado Nesse processo Hoje ele poderia Ser até Um reserva Aí ele seria Um ídolo Cara Tipo o Léo Moura O Léo Moura é outro A gente fez festa Despedida Pro cara Do Maracanã Jogou no Flamengo De nove anos Cara E hoje Quando você fala Léo Moura Você pode ver Que a boca Até entorta Porque a gente Porra Léo Moura Ígo do Flamengo Galera O cara jogou nove anos Ganhou o campeonato A Bessa Foi o jogador Mais importante Do time Em várias temporadas Só que depois Ele Como diz outro Cagou na saída Foi pros Estados Unidos Ficou lá Acho que nem dois meses Um time do Ronaldo Forçou a barra Pra ir pro Vasco Com a torcida Desceu a leia dele Na internet Existiu Aí foi pro Curitiba Curitiba Acho que foi pro Santa Cruz Aí Santa Cruz Foi pro Grêmio Aí lá no Grêmio Gói Libertadores Aí tem um vídeo dele Do Paulo Lúbito falando Eu cheiro a título Eu cheiro a título Em plena zoação Do cheirinho Em cima do Flamengo Esse título do Grêmio Acho que foi em 2017 O 2017 Foi o ano Que a gente foi zoado Com a história do cheirinho Porque o cheirinho Surgiu No Brasileirão De 2016 Então em 2017 Era a zoação Ah, ficou o cheirinho De novo Aí vai e grava um vídeo No celular lá Eu cheiro a título Eu cheiro a título Então cara Cagou na saída Essa que é a verdade Então Se você olha Na história Pô, o cara É ídolo do Flamengo Mas quando você vai Falar disso Você torce a boca Entendeu? Então é complicado O Elias Ele tá na situação Então pra mim Ele não é ídolo do Flamengo Ele pode se achar O carinho que a gente tem Com o filho dele Com Ai, Davi Acho que é Davi É muito maior Do que a gente tem Com o Elias O filho dele Ficou internado Na época Na Copa do Brasil A galera Fez homenagem Pra ele O menino Esses dias Gravou um vídeo Com a camisa do Flamengo Pro filho Aquele carinho legal Mas com o Elias Não, cara Eu no Twitter Até falava Que eu era viúva Do Elias Porque Era um jogador Que era Pra ter ficado Galera Pelo fato Do Elias Não ter ficado Sabe quem Vem pro Flamengo Na época? Márcio Araújo Márcio Araújo Veio como sucessor Do Elias Pô, meu Eu tenho uma raiva Desse Márcio Araújo Que vocês não imaginam Outro dia A gente fala mal dele Cara, então é complicado O Diego Ele veio Como ídolo Ele já chegou ídolo Festa no aeroporto Carregado Nas costas Da torcida Jogou Pra caramba O Brasileirão Em 2016 Mas aí Veio o declínio Em 2017 Sem nada Em 2018 Sem nada Em 2019 Ele perdeu o lugar No time Quando o Jorge Jesus Começou No segundo jogo Ele teve a fratura Do tornozelo Mas aí Tá na história Do Flamengo Galera Ah, foi chutão Ou não Foi lançamento Ou não A gente tem um vídeo Que mostra o Gabigol Pedindo a bola Lá O Diego Levanta a cabeça E lança Cara Pra mim Que não foi lançamento Não foi chutão Então ele tá na história Com essa assistência Indireta Porque o Pinola Que tocou de cabeça Na história Da história do Flamengo É ídolo ou não Se for comparar Diego Elias Por conta De peso De título Diego É mais ídolo Do que o Elias Mas o Elias Tem da sua importância Mas como falei No início do vídeo Cagou na saída Então Sem condição Galera Pra fechar o vídeo O assunto do Vasco Galera Os jogadores do Vasco Pro Minas Pro Minas Pro Minas Sogir como a liderança Do time do Rio Galera, é muito assunto aí, é um assunto atrás do outro, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo mais de conversa, então se você chegou no finalzinho do vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o joinha aqui no vídeo, deixe o comentário seja para criticar, para elogiar e quando você se inscrever no canal, cara, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Galera, então o assunto era esse, os assuntos eram esses, espero que vocês tenham gostado, então um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus e saudações, obro-negras!